Muito bem, pessoal, mais um edital de concurso público divulgado aqui no Rio Grande do Sul. Está divulgado o edital para o concurso da Prefeitura de Vicente Dutra. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o edital, mostrando as principais informações, cargos, conteúdos que vão ser cobrados em prova e também, claro, vou apresentar os cursos que nós aqui do PGF Concursos preparamos para ajudar vocês a conquistar uma dessas vagas. Bom, esse edital que eu estou mostrando aqui na tela, vocês encontram no site da Banca Legale Concursos, que é a organizadora desse concurso, e também no site da Prefeitura de Vicente Dutra. Bom, a organizadora é a Banca Legale, é uma banca que faz muitos concursos para prefeituras aqui do Rio Grande do Sul, é uma banca aqui do Estado, que nós aqui no PGF Concursos trabalhamos em muitos concursos dessa banca, então a gente já conhece o estilo de prova dela e preparamos cursos focados nessa banca, mostrando para vocês como são as questões da banca e também com questões simuladas semelhantes às da banca, para que vocês possam praticar ao longo do curso. Quais são os cargos oferecidos? Começando com cargos de nível superior. Primeiro cargo, agente de licitações. Este cargo exige superior completo em contábeis ou administração, ou economia ou direito. Se você é formado em contabilidade, administração, economia ou direito, você pode concorrer para este cargo de agente de licitações. Uma vaga, remuneração de R$ 3.300. E para ajudar quem vai fazer para este cargo, nós temos curso completo, com todos os conteúdos previstos no edital, já vou mostrar para vocês quais são esses conteúdos. Tem oportunidade também para agente de projetos. O agente de projetos, superior em qualquer área. Então, quem tem superior em qualquer área, pode concorrer para agente de projetos. É uma vaga, remuneração de R$ 3.300. Agente de recursos humanos. Aqui, tem que ser formado em contábeis ou administração, ou economia, ou direito, ou gestão de RH. Remuneração de R$ 3.300 também para 40 horas semanais. Para o cargo de arquiteto, tem uma vaga para 20 horas semanais, a remuneração de R$ 4.314. Para assistente social, essa mesma remuneração para 40 horas. Educador físico, para 20 horas semanais, remuneração de R$ 1.760. Enfermeiro, remuneração de R$ 4.300. Também tem oportunidade para engenheiro agrônomo, engenheiro civil, para farmacêutico. Fiscal de tributos e obras. Para concorrer para fiscal de tributos e obras, tem que ter formação em contabilidade, ou administração, ou economia, ou direito, remuneração de R$ 3.300. Fiscal sanitário e ambiental. Aqui, tem que ter formação em engenharia ambiental, sanitária, florestal, agronômica, ou em ciências biológicas. Inspetor tributário. Aqui tem que ter nível superior em contábeis, administração, economia, ou direito. Médico, médico clínico, médico veterinário, odontólogo, professor. Professor são várias áreas. O professor para 20 horas semanais, a remuneração é de 1980. E aí tem oportunidades para professor de atendimento educacional especializado, professor de biologia, de educação física, de educação infantil, de geografia, história, língua portuguesa, matemática, professor psicopedagogo, professor de séries iniciais. Além desses cargos de professor, tem oportunidade para psicólogo e tesoureiro. O tesoureiro tem que ter formação em contábeis, administração, economia, ou em direito. Pessoal, quem for fazer para professor de séries iniciais, professor de história, professor de geografia, professor de língua portuguesa, ou professor de educação infantil, para esses cargos de professor, nós temos o curso completo, com todos os conteúdos previstos no edital. Para os outros cargos de professor, tem um curso chamado módulo básico para professor, que tem os conteúdos que são comuns a todos os cargos de professor. E quem for fazer para os outros cargos de nível superior que não professor, tem um módulo básico para os cargos de nível superior, em que serão estudados os conteúdos comuns a todos. Já vou mostrar quais são esses conteúdos. Então, esses são os cargos de nível superior. Agora, cargos de nível médio. Quem tem nível médio pode concorrer para o cargo de agente administrativo, remuneração de R$ 1.483,00, agente de almoxarifado, agente de patrimônio, monitor, monitor de informática, secretário de escola, técnico em enfermagem. Esses são os cargos de nível médio. Para o agente administrativo, nós temos o curso completo, com todos os conteúdos previstos no edital. Para os outros cargos, tem um módulo básico comum aos cargos de nível médio. Nível fundamental, nós temos aqui oportunidades para eletricista, guarda municipal, instalador, mecânico, motorista, operador de máquinas, operário especializado, servente, cozinheiro, gari e operário. Bom, cronograma de execução. O edital foi publicado hoje, dia 22 de dezembro, mas as inscrições só abrem no dia 2 de janeiro. Pessoal, quem acessar o site da Legale antes dessa data, nos concursos com inscrições abertas, vocês não vão encontrar, porque as inscrições não abriram ainda, só abre dia 2. Vocês têm que ir nos concursos futuros. No site PGF Concursos tem a notícia e tem o link para vocês acessarem esse edital que eu estou mostrando aqui também. E vocês podem fazer a inscrição do dia 2 ao dia 30 de janeiro. Esse é o período de inscrições. Bom, mas vocês não precisam esperar ter essa data para começar a estudar, porque o edital já mostra quais são os conteúdos e os nossos cursos preparatórios já estão disponíveis para ajudar vocês na preparação para este concurso. Este concurso que terá provas aplicadas no dia 12 de março. 12 de março, então, é a data de aplicação aqui das provas. Bom, vamos seguindo, então, e eu vou mostrar para vocês agora o anexo, que vai mostrar quais são os conteúdos que vocês têm que estudar e também a divisão das disciplinas. Olha só, a gente tem aqui, pessoal, provas e etapas, começando, então, com os cargos de professor. Quem vai fazer para cargo de professor, a prova vale 100 pontos, sendo 90 pontos da prova objetiva e 10 pontos de títulos. Quem tiver uma especialização, mestrado ou doutorado, poderá pontuar nos títulos. Quem não tiver, não tem problema, vai concorrer nos 90 pontos. Esses 90 pontos vocês vão alcançar nas disciplinas de língua portuguesa, matemática, legislação e conhecimentos específicos. São 10 questões em cada disciplina. As questões de específicos têm uma pontuação maior por questão e tem um mínimo que vocês têm que acertar. Não pode tirar zero em nenhuma, não pode errar todas de nenhuma matéria. Tem que acertar pelo menos uma em cada matéria e pelo menos metade de específicos. Além disso, metade dos pontos da prova. Isso é o mínimo para não ser eliminado nesse concurso. Para professor, então, esse é o conteúdo. E aí, como eu falei para vocês, quem for fazer para professor de séries iniciais, professor de educação infantil, professor de geografia, professor de história ou professor de língua portuguesa, nós temos curso completo com todo o conteúdo. Quem for fazer para as outras áreas, nós temos o módulo básico, que abrange português, matemática, legislação e a primeira parte dos específicos. Porque o específico, eu vou mostrar para vocês, tem uma primeira parte que é igual para todos os cargos de professor e uma segunda parte que muda de uma área para outra. Essa primeira parte que é igual para todos, nós temos nesse curso chamado módulo básico e também, é claro, nos cursos completos. Quem vai fazer para os outros cargos de nível superior que não professor, aí não tem prova de títulos. Também são 40 questões, são as mesmas disciplinas. Tem que acertar no mínimo metade das questões específicas, não pode zerar em nenhuma e fazer no mínimo 50 dos 100 pontos da prova. Também, as questões específicas valem mais que as outras, por isso vocês devem estudar bem esse conteúdo. Quem vai fazer para o agente de licitações, nós temos o curso completo com todo esse conteúdo. Quem for fazer para qualquer outro cargo de nível superior, nós não temos o curso completo. Nós temos o módulo básico com português, matemática e legislação. Esse nosso módulo básico trata essa parte que é comum a todos os cargos de nível superior, preparando vocês para pontuar nessas disciplinas. Nível médio é a mesma distribuição das questões também para os cargos de nível médio. Dez em cada disciplina, também tem que acertar no mínimo metade dos específicos e metade do tal da prova e não pode zerar em nenhuma. Para os cargos de nível fundamental, tem esses mesmos conteúdos também, só que com uma quantidade menor de questões, como vocês podem perceber. Bom, vamos então agora à parte do edital que vai mostrar quais são os conteúdos que vocês terão que estudar em cada uma das disciplinas. Vamos a eles. O primeiro anexo mostra as atribuições do cargo e o segundo anexo vai mostrar os conteúdos que vocês devem estudar. Como vocês podem perceber, é bem extenso o edital porque são muitos cargos. Começa, então, língua portuguesa para quem vai fazer para os cargos de nível alfabetizado, depois o conteúdo para ensino fundamental, depois para ensino médio e depois para ensino superior. O conteúdo de ensino médio, ensino superior em língua portuguesa é praticamente o mesmo e as provas são bem semelhantes nessa matéria. Para ajudar vocês a estudar todos esses conteúdos, o professor Daniel gravou as aulas trabalhando esses conteúdos com vocês mostrando, então, todos esses assuntos e também falando para vocês como que isso é cobrado nas provas da banca, quais são os pontos mais importantes. Inclusive, o Daniel vai corrigir algumas provas da banca com vocês. Vocês poderão resolver as questões dessas provas já aplicadas pela banca e depois conferir essa correção em vídeo com o professor Daniel. Depois vem o conteúdo de matemática. O conteúdo de matemática é um pouco mais simples para os cargos de ensino fundamental, mais complexo para médio e superior. Aqui nós preparamos para vocês um curso focado na banca legal. E no curso, nas aulas que vão ser gravadas, vai ser explicado para vocês como que esse conteúdo tem aparecido nas provas da banca, quais são os assuntos mais cobrados, todos os conteúdos vão ser estudados e vocês também terão muitas questões da banca para praticar. Para ensino médio, envolve vários assuntos. Funções de primeiro e segundo grau, equação de primeiro e segundo grau, trigonometria, geometria, estatística e matemática financeira, dentre outros. Para nível superior, ainda maior o conteúdo, abrangendo também o estudo de conjuntos numéricos, matriz, razão e proporção, análise combinatória, números complexos, polinômios e equações algébricas, cálculos e aplicações. Legislação é igual para todos os cargos. Então, se tu for fazer para nível fundamental, nível médio ou nível superior, o conteúdo é o mesmo, como vocês podem ver. São três conteúdos em legislação que a gente vai estudar. A Constituição Federal, e aqui estão os artigos da Constituição que a gente vai estudar. Veremos no curso cada um desses artigos. Inclusive, eu já gravei todas as aulas da Constituição. Já estão disponíveis para vocês, incluindo questões ao final de cada assunto para que vocês possam praticar. Depois, eu vou gravar as aulas sobre a lei orgânica e sobre o regime jurídico dos servidores. Também vou mostrar para vocês essas duas leis, como elas são cobradas em prova, e também teremos questões simuladas para praticar no final. Aí vem os específicos. Conforme o cargo por qual tu te inscreva, muda o conteúdo específico a ser estudado. Primeiro, tem o conteúdo para agente administrativo, aquele cargo de nível médio, que nós temos curso completo. Nosso curso completo para agente administrativo, vocês terão esse conteúdo também, que envolve um pouco de direito administrativo, licitações, redação oficial, documentação e arquivo, assuntos como recursos humanos na administração pública, balancetes, informações sobre a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Improbidade, alguns artigos do Código Penal, Lei de Acesso à Informação. Todo esse conteúdo é trabalhado no curso, essas aulas específicas já estão gravadas e disponíveis nesse curso preparatório. Basta, então, fazer a inscrição e começar a se preparar com o nosso curso para agente administrativo. Tem o agente de almoxarifado. Este nós não temos conteúdo específico, não temos esse curso. Esse conteúdo específico envolve um pouco de arquivo e um pouco de controle de estoque e administração de materiais. Depois tem o cargo de agente de licitações, que é aquele cargo de nível superior. Pessoal, este conteúdo, apesar de parecer extenso, ele não é tão extenso como parece. Por quê? O que a banca fez? A banca pegou o conteúdo, primeiro colocou assim, atribuições do cargo, que estão aqui nesse edital mesmo, o que faz o agente de licitações? Basta vocês lerem aqui no edital. A administração pública, aqui é conteúdo de direito administrativo, princípios e poderes, atos administrativos, processo e procedimento. Tranquilo. Aí vem a lei de licitações. E aqui, pessoal, até aqui, até aqui, até aqui, melhor dizendo, tudo isso que eu circulei é a lei de licitações. Então, quando você olha o edital, parece um monte de coisa para estudar. Não, é a lei de licitações. Eles colocaram os capítulos dela na ordem. Então, no nosso curso, eu fiz um curso para vocês, já gravei as aulas, explicando toda a nova lei de licitações, mostrando os principais assuntos dela, explicando como funciona, e com um grande simulado, com muitas questões para a gente praticar no final. Aí, além da nova lei de licitações e desse conteúdo de direito administrativo, nós também estudamos no curso a lei 4.320, a lei complementar 101 de 2000, os crimes contra a administração pública do Código Penal, que são os artigos 312 e 327, e a lei de acesso à informação. Esses conteúdos todos, as aulas são todas comigo, e eu já gravei as aulas. Então, quem vai fazer para a gente de licitações, adquirindo o nosso curso, agora mesmo já vai ter acesso a todo esse conteúdo específico, que é o mais importante para a prova de vocês. Depois vem, na ordem alfabética, os demais cargos, a gente de patrimônio, a gente de projetos, e por aí vai. E aí eles deixaram os cargos de professor para o final, porque para o cargo de professor, tem dois conteúdos a ser estudado. A primeira parte, que é igual para todos, e a segunda parte, que vai mudar de um cargo para outro, como eu vou mostrar para vocês. Estamos chegando lá. Nós temos aqui também o conteúdo para monitor, e quem for fazer para este cargo de nível médio, que é o monitor, nós também temos o curso completo, abrangendo essa parte de conhecimentos específicos, que envolve alguns assuntos da pedagogia e alguns assuntos de legislação. E eu e a professora Jéssica, então gravamos as aulas, trabalhando todos esses assuntos com vocês. Depois vem aí o conteúdo monitor de informática, seguem os cargos na ordem alfabética, e como vocês podem perceber, eles não botam aqui os de professor, eles deixam todos de professor para o final. Por quê? Porque para os professores, o conteúdo de específico é dividido em dois assuntos. Para todos os cargos de professor, seja qual for a área que você for concorrer, professor tem essa primeira parte de específicos, que é igual para todos, e a segunda parte que muda de uma área para a outra. No nosso módulo básico para os cargos de professor, e nos cursos completos que nós temos de professor, esse conteúdo da primeira parte é estudado. Aqui, pessoal, tem assuntos de pedagogia, que tem aulas com a professora Jéssica Ferraz, que é pedagoga, e aulas de legislação, aí as aulas de legislação são comigo. O que nós temos aqui? Eu vou trabalhar com vocês os crimes contra a administração pública, artigos 312 e 327 do Código Penal, o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei de Improbidade e a Lei de Atriz e Base da Educação. E a professora Jéssica vai trabalhar esses assuntos de pedagogia que estão aqui no conteúdo. Desenvolvimento da Criança e Adolescente, projetos pedagógicos, teorias educacionais, concepções pedagógicas, mediação de aprendizagem, avaliação, currículo, fracasso escolar, enfim, são vários assuntos ligados à área pedagógica. Essa é a primeira parte, então, para todos os cargos de professor é cobrado. E aí, a segunda parte muda, e conforme a área que você vai concorrer, você tem que vir aqui na segunda parte e ver o que precisa estudar. Começa o conteúdo para o professor de educação especial, depois tem o conteúdo para professor de ciências biológicas, educação física, educação infantil. Este nós temos curso completo. A professora Jéssica gravou as aulas sobre esses assuntos, todos ligados à área da educação infantil. No curso, vocês vão ter todo esse conteúdo, quem for concorrer, para professor de educação infantil. Depois, tem ainda o conteúdo para o professor de geografia. Também, todo esse conteúdo nós temos no curso completo. Aqui, o professor Kyrion gravou esses assuntos. Depois, a gente tem o conteúdo do professor de história. Também temos o curso completo. Aqui, o professor Vander Duarte gravou as aulas trabalhando todos esses assuntos com vocês. Língua portuguesa. Língua portuguesa, a parte específica para o professor é diferente do português comum a todos os cargos. E quem vai fazer professor de português, além de fazer a prova de língua portuguesa, que é igual para todos, tem nos específicos mais alguns assuntos. E aí, o professor Daniel também gravou aulas sobre esses assuntos específicos para o professor de língua portuguesa. no curso completo para o professor de língua portuguesa, além daquela parte de português que é igual para todos, vocês terão aulas sobre esses assuntos que tratam principalmente sobre linguagem, dialogismo, metalinguismo, epilinguismo, também um pouco de literatura, todos os assuntos o professor Daniel trabalha com vocês no curso. depois vem o conteúdo para o professor de matemática, este nós não temos completo, professor de séries iniciais para este cargo nós também temos curso completo, quem for fazer professor de séries iniciais também vai ter todo esse conteúdo no curso completo para o cargo. Tem ainda o professor psicopedagogo. E com isso, pessoal, concluímos aqui a nossa análise do edital de concurso público para a Prefeitura de Vicente Dutra. Lembrando que as inscrições no nosso curso preparatório já estão abertas, é só acessar o site PGF Concursos, fazer a tua inscrição e começar agora mesmo a se preparar com nossos cursos preparatórios para o concurso de Vicente Dutra. Espero vocês.